Olá amigos, saudações para todos aí do YouTube, venho hoje demonstrar o Signus 1400X, todo conservado, impecável, sem vícios. Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro de 2016. Eu tive o prazer hoje de deslacrar a primeira abertura desse aparelho, todo organizado, chicote todo original, nada, nenhuma lambança, todo perfeito. O cliente diz que está batendo no VU, mas não está saindo som, mesmo acionando as chaves, não está tendo áudio. Então, pediu, trouxe aqui o laboratório e pediu para eu dar uma olhada para saber qual é o problema e pediu para fazer um recap, ok? Apesar de um aparelho de mais de 30 anos aí de fabricado, na década de 80, né? Então, está tudo aqui, né? Vocês podem ver o toroidal, ok? A afiação, o chicote. E o bom dessa chegada desse aparelho estar gravando, é que vocês possam ver como está organizado o chicote, ok? Como ele foi ligado, né? Todas essas informações visuais que é super importante, para que eu possa fazer o serviço, a troca, o recap do aparelho, né? E que fique mais próximo do original possível. Sem nada, sem respingo de solda, sem os pios estando bagunçado, não. Eu não quero isso. Eu quero que fique igual ao que eu estou vendo aqui, eu estou gravando e mostrando para vocês. E vocês vão poder ver um antes e o depois, para ver como vai ficar organizado isso. Ok, pessoal? Mas aí, estou mostrando para vocês, né? Todo original, com as soldas originais. Olha, ali atrás é a saída de potência, né? Está tudo aqui, direitinho. Ok, pessoal? Mas é isso. São as primeiras impressões do PA1400X. AG, informática e eletrônica do Som Vintage ao notebook. Agradece a sua visualização. Muito obrigado. Venha conhecer a Ginformática Eletrônica. Somos especializadas em todas as marcas de som vintage e profissional. Estamos localizados na Estrada dos Bandeirantes, no número 6533, Loja C, Curicica, Jacarepaguá. Bem no coração do Projac. Lembre-se, do Som Vintage ao notebook. A Ginformática Eletrônica é a solução. A Ginformática Eletrônica é a solução. A Ginformática Eletrônica é a solução. A Ginformática Eletrônica é a solução.